O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o belíssimo poutro de pelagem castanha, Shake Diego Apollo. Shake Diego Apollo, que é a união de dois grandes campeões de vaquejada. Seu pai é o grande campeão Adonis Apollo AF. Adonis Apollo, um filho direto do saudosíssimo produtor de vaquejada, Baris Apollo VLO. O Baris Apollo, um dos maiores produtores da linhagem de Apollo VM. E tem também uma grande curiosidade, sua mãe é uma filha direta do Shade Apollo Bars, fazendo dele um acasalamento único. Adonis Apollo é sem dúvida nenhuma um dos mais destacados filhos do grande Baris Apollo. Adonis Apollo também, que é filho da Michelle Devil, genética de Shade Devil, e fazendo do Adonis Apollo um irmão próprio da grande campeã Mabel Bars. Vale salientar também que o jovem Shake Diego Apollo é filho da grande campeã de vaquejada Tusa Diego HJG. A Tusa Diego, uma das mais campeãs filhas de Dom Diego Bars, genética super comprovada na vaquejada. Tusa Diego também já é considerada uma das maiores produtoras da linhagem Dom Diego. Tusa Diego também é filha da grande produtora Oklahoma Love.